A manchete é, foram encontrados os corpos de Bruno Pereira e Dom Philips no Vale do Javari, na Amazônia. Tem um porém que surgiu enquanto eu estava editando esse vídeo. A Artificação dos Povos Indígenas do Brasil apareceu para negar essa informação. Diz que eles continuam desaparecidos. De qualquer forma, a gente vai usar essa oportunidade para repassar toda essa história desde o comecinho. Oi, meu nome é Alessandra Sampaio e eu sou a esposa do Dom Philips, que está desaparecido, junto com o Bruno Pereira, lá na Amazônia. Eu queria fazer um apelo para o governo federal e para os órgãos competentes. Eles têm que se pecar das buscas e a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Isso aí é Alessandra, esposa do Dom Philips, se manifestando dias depois do desaparecimento do marido. Naquelas alturas, o governo brasileiro já tinha dado toda a prova de má vontade na busca pelos dois. O presidente tinha dito, acredite se quiser, que o marido da Alessandra só tinha desaparecido porque ele se meteu numa aventura que não é recomendável. Meio que assumindo que o governo brasileiro não manda nada naquela parte de seu território. O exército, então, soltou uma nota. Uma nota dizendo assim, que até poderia procurar pelos dois, mas só depois de receber ordens para isso. Aí, quando a busca finalmente começou, ficou muito claro, assim, que havia muita pouca estrutura para aquilo. O exército soltou aquela nota ridícula, dizendo que tem todas as condições de fazer a missão, mas precisa que algum burocrata, e aí, desculpe aqui a audiência de vocês, mas precisa que algum cretino assine uma merda de um papel, de acima para baixo, para mandar a gente para lá, e no dia seguinte mandam meia dúzia de gato pingado. E, olha, muito obrigado a essas pessoas que estão lá, esses soldados, esses cabos, esses sargentes, essa gente também, muitas vezes, de baixa patente, que estão lá se ferrando no meio do mato, para que os generais e os almirantes atrás fiquem fazendo coletiva na cidade. Então, muito obrigado a essas pessoas que estão lá procurando por essas outras duas pessoas. Duas pessoas, não é culpa delas. Seu Leandro De Mori, esteve com a gente aqui dia desses. Olha como é que está agora um dos principais cartões postais de Londres. Olha só para isso. Ameaçados e agora desaparecidos, onde estão Dom e Bruno? Um jornalista britânico e um especialista em povos indígenas sumiram na Amazônia, estavam sendo ameaçados em razão do trabalho que eles fazem. Bolsonaro abandonou a Amazônia na mão de criminosos. Bolsonaro não faz nada para encontrar Dom e Bruno. Precisamos de respostas. Onde estão Dom Philips e Bruno Pereira? Onde estão Bruno Pereira e Dom Philips? Duas pessoas que podem ser acreditadas por formar, por influenciar a visão que o mundo tem da Amazônia. O Bruno é um indigenista responsável por algumas das descobertas mais importantes da história recente da Amazônia. Uma das mentes mais brilhantes que já passaram pela FUNAI. O Dom Philips, por outro lado, é um jornalista veterano cujos textos, em grande parte, sobre a Amazônia, apareceram aí no New York Times, no Washington Post, no The Guardian e por aí afora. Foi debaixo dessa pressão aí, manifestada em Londres, por exemplo, que as autoridades brasileiras anunciaram a prisão de um suspeito. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento no caso do desaparecimento. Depois, na coletiva de imprensa que a Polícia Federal realizou na terça-feira ainda, disse que ele não tinha nenhuma ligação com o caso, não tinham encontrado nenhuma ligação. Mas, nessa quinta-feira, a embarcação que ele estava foi levada para ser periciada para verificar a possibilidade de amostras biológicas e de digitais que possam ter sido deixadas nessa embarcação. No fim da tarde de ontem, depois dessa perícia inicial, a polícia confirmou que vestígios de sangue foram encontrados na embarcação e que o material foi trazido aqui para a capital amazonense para ser analisado de forma mais profunda. E aí já dá para ver que o caso está ganhando contornos mais sinistros. Primeiro, vestígios de sangue. Aí depois falou-se em material orgânico de origem supostamente humana. Mais tarde, a gente compreendeu melhor do que é que se estava falando. Bruno Pereira e Dom Philips. Órgão encontrado em local de busca é estômago humano. É na fórum, e vamos para esse texto para tirar dali o trecho da nota da Polícia Federal que detalha uma lista de objetos que também foram encontrados. Na região onde se concentram as buscas, foram encontrados objetos pessoais pertencentes aos desaparecidos, sendo Um cartão de saúde em nome do Sr. Bruno Pereira Uma calça preta pertencente ao Sr. Bruno Pereira Um chinelo preto pertencente ao Sr. Bruno Pereira Um par de botas pertencente ao Sr. Bruno Pereira Um par de botas pertencente ao Sr. Dom Philips Uma mochila pertencente ao Sr. Dom Philips contendo roupas pessoais E aqui eu vou te pedir desculpas por ler duas reportagens sobre exatamente o mesmo assunto. Eu vou te pedir desculpas pela redundância. Sim, vamos para a Folha de São Paulo, você já vai entender porquê Ler duas vezes basicamente a mesma coisa Bombeiros encontraram mochila submersa em Rio com pertences dos desaparecidos no Amazonas E dessa outra reportagem, a gente vai tirar a informação de que pode, pode ter sido encontrado um item que estava fora da lista anterior Não é qualquer item não, hein? Agentes do Corpo de Bombeiros do Amazonas que participaram da operação de busca Disseram que havia entre os pertences encontrados um notebook Mas o comunicado da Polícia Federal não menciona esse item O notebook pode conter informações registradas nas horas que antecederam o desaparecimento Então seria muito importante O laptop existe? Foi encontrado mesmo? Eu não sei O que eu sei é que na manhã do dia 13, segunda-feira Veio a confirmação de que tinha acontecido o pior A notícia foi dada pelo André Trigueiro, na Globo News Bom dia, eu vou reproduzir exatamente os fatos Às 8h50 da manhã, eu recebi uma mensagem de texto da Alessandra, mulher de Dom Philips Reportando que os corpos do marido, jornalista e do indigenista Bruno Pereira Haviam sido localizados Alessandra, esposa do Dom Philips, a mesma que você viu no início do vídeo Eu perguntei para ela se essa notícia estava confirmada Ela disse que sim Ainda tem muita coisa para ser esclarecida Os corpos e os objetos encontrados Eles vão ajudar a desvendar essa história Que ainda está longe do fim E um adendo, enquanto eu estava aqui editando esse vídeo A articulação dos povos indígenas do Brasil Usou o Twitter, está aparecendo aí na tela Para desmentir a notícia mais nova sobre o caso Para desmentir que os corpos foram encontrados Então assim, de fato, a história está longe do fim Agora a imprensa internacional vai ter que lidar com essas informações desencontradas Que estão surgindo no Brasil Aqui a gente segue atento, observando o caso Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto O Meteoro depende de contribuições A chave Pix do canal é essa aí pixmeteoro.gmail.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final E até o final